Olha só, a gente vai conferir então como foi o encerramento do Maior São João do Mundo no ano passado. A gente tem aí uma matéria também para vocês assistirem. Vamos conferir como é que foi? Olha só. O show de encerramento da edição do ano passado aconteceu no dia 7 de julho e contou com a participação dos artistas Maria Clara, Matheus Fernandes, Niedson Lua, Ranieri Gomes e Tony Dumont. Na ocasião, a atração mais esperada da noite foi a cantora Marília Mendonça. O público aguardou ansioso pelo início da apresentação e não escondeu a emoção de prestigiar a artista. Teve gente que levou cartaz e até um buquê de flores para demonstrar o carinho pela cantora. Lucas, com apenas 9 anos, também não escondeu o amor que sente pela artista. E todo esse sentimento foi retribuído pela cantora. Marília pediu que Lucas subisse ao palco e ele não conteve a emoção. E fica a lembrança. Parque do povo lotado e uma multidão cantando as sofrências que encerrou o maior São João do Mundo em 2019. Música 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 A CIDADE NO BRASIL